Foi por volta das 16h30 desse domingo, 5 de novembro, na BR-158, no Trevo de Vitorino, que dá acesso ao município de São Lourenço do Oeste. De acordo com o motorista da carreta, ela estava vazia. Ele saiu de Pato Branco com destino ao Mato Grosso do Sul e percebeu que o bitrem estava com problemas. Ao retornar para Pato Branco, quando chegou em Vitorino, começou o incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas. Chegamos aqui, as chamas haviam consumido parte da gabine do caminhão. Ainda a gente conseguiu proteger os tanques de combustível e toda a parte da carroceria do caminhão. Não houve nenhuma vítima e o motorista não soube informar qual foi o motivo do incêndio. O pessoal da polícia militar vai fazer a busca pelas câmeras, ver se tem alguma coisa que vai levar eles a identificar qual foi o motivo. Do princípio aí do incêndio, vindo a consumir toda a parte da cabine aí do caminhão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual passava pelo lugar do incêndio e parou para atendimento e coleta de dados. . . . .